Foi ótimo, foi perfeito, um pouquinho que você acabou! Amei, amei! Olha aí, noivo! Show, né? Show de bola! Obrigado, Davi! Show de bola, Davi! Parabéns! Obrigado, viu? Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Valeu, gente! Obrigado, viu? Cadê o selfie? Nossa, eu cantei! Você gostou do telefone? Você gostou? Amei! O meu irmão vai casar? Opa, é isso aí! Obrigado, viu? Já fazendo os contatos, obrigado, Deus!